Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Prefácio O homem é um ser social e, assim sendo, busca constantemente se encaixar na sociedade para se integrar, ser aceito e viver bem com o seu entorno. Nesses textos de Beto Zakia, colega e amigo que conheci em nossa jornada pela vida, comentando de suas experiências e conclusões, percebemos claramente que, mais cedo ou mais tarde, a roda do destino e o movimento dos astros sempre nos levam ao nosso destino original, a nossa existência plena e perfeita. Nestas idas e vindas da vida, vamos nos moldando e nos integrando, sendo aceitos e nos constituindo como seres sociais, nos moldes de uma norma vigente e aceita. Nesse caminho, vamos, na realidade, nos desmoldando e distorcendo o nosso formato original. Em minha jornada como astrólogo, conheci muitas pessoas, fiz a leitura de muitos mapas e cheguei a uma conclusão, apesar de que, tendo meu sol no signo de gêmeos, posso mudar de opinião se algo me fizer refletir mais uma vez. As pessoas não mudam, somente se tornam o que sempre foram, por sorte nossa e dependendo de nossas escolhas. Pessoas das mais variadas classes buscam na astrologia a harmonia e a orientação para viverem melhor essa existência, entendendo que há um designo marcado, um destino definido, uma marca que nos é imprimida no momento em que nascemos. Essa marca, essa vida predestinada, está delineada em cada céu de nascimento, como um instante de um movimento cósmico que a pessoa absorve no dia em que é inserida nesse mundo. Entender esse caminho pode levar à plenitude, à paz, à tranquilidade e à harmonia que tantos buscam nessa existência. Mas o homem é um ser social, necessitado de aceitação e integração, por muitas vezes saindo de seu destino e de sua natureza. O céu que nos recobre, que absorvemos no momento mágico de nosso nascimento, traz esse movimento harmônico, a tal harmonia celeste de que os amigos tanto falavam. Também diziam que se o cosmos é calmo e tranquilo, e se somos parte integrante desse cosmos, temos o direito divino de também sermos calmos e tranquilos, desde que sigamos esse movimento que sempre leva à harmonia e à perfeição. Desde o Sol até Plutão, posicionados em nosso mapeamento celeste, fica descrito esse caminho, saindo de nosso próprio reconhecimento à nossa total aceitação. Começando pela fagulha divina que nos dá a luz da vida, o Sol em nosso mapa astrológico, reconhecemos quem somos, percebemos nossa vontade e nossa essência que pode nos levar à felicidade. Quanto mais nos reconhecermos, mais poderemos começar a jornada por uma vida plena. Nessa trajetória e caminho dos planetas, nesse reconhecer e entender o que somos verdadeiramente, entendemos que somos o resultado de um movimento cósmico, certamente, mas também devemos perceber que somos o resultado de um histórico pessoal, de um currículo emocional que nos faz reproduzir e dar continuidade aos nossos ancestrais e à nossa linhagem que nos faz sentir e reagir ao mundo. A jornada até nosso Plutão astrológico nos leva a perceber, ver e enfrentar a mais temível de nossas verdades, a nossa própria essência, que, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos e, numa luta pela aceitação, travaremos a mais gloriosa batalha com o único propósito de nos apropriarmos de nossa vida ou nos frustrarmos e vivermos uma realidade que aceitamos ser imposta pelo meio em que vivemos. É a grande escolha. Ou vivermos a vida em sua totalidade ou nos rendermos ao medo de nos aceitarmos. Beto Záquia certamente fez essa grande jornada e saiu vencedor. Do Sol, o reconhecimento de si mesmo, até Plutão, o subconsciente que guarda nosso mais pleno instinto de sobrevivência. Bela jornada, Beto. Bela batalha. Nesse livro tão completo, Beto Záquia nos leva a fazer esse caminho e, amorosamente, nos mostra cada etapa de sua jornada, nos abrindo com suas experiências pessoais, estudos e conclusões sobre esse caminho, que, mais cedo ou mais tarde, faremos. Convidado a fazer parte da comissão de frente de seu trabalho, vejo um colega e amigo que, como eu, quer levar ao mundo as experiências de vida para ajudar todos a fazer melhor a viagem da vida e fazer a boa batalha na busca de si mesmo. A arte de viver é a arte de lutar pela vida e fazer valer a fagulha divina que recebemos no dia de nosso nascimento, indo em constante busca da felicidade e plenitude a que temos direito, por direito divino, como diziam os antigos. Boa caminhada a todos na leitura deste livro, que, mais que textos, é um roteiro de viagem em vida. Gratidão por sua disposição em nos conduzir nessa viagem, Beto. Robson Papalel, geminiano de sol, lunático de peixes, diretor da Gaia Escola de Astrologia, São Paulo. Introdução O medo, a esperança e a compreensão Encontre o maior medo da pessoa e é aí que ela vai se desenvolver em seguida. Jung Hoje a China é a segunda potência capitalista do mundo. Antes da Revolução Cultural, era um império e representava uma cultura de sabedoria milenar e onde a antiguidade se mostrava mais civilizada com o budismo. Vem desta época um dos significados da palavra crise, que é a junção de dois caracteres chineses, Wei, Qi. Wei igual perigo e Qi igual oportunidade. Esta junção de significados chineses foi largamente utilizada em palestras e textos motivacionais e de autoajuda, após o presidente norte-americano Kennedy usá-la em uma palestra em 1959. No grego, a origem da palavra vem de crises e era utilizada pela medicina da antiguidade em um sentido muito singular. Após o tratamento e a medicação do doente, crises significava um momento decisivo, uma separação, uma mudança súbita, um desfecho, uma definição para o doente, a cura ou a morte. Em economia, crise refere-se àqueles momentos de mudança e transição entre um impulso de alta e outro de queda. A partir do uso da etimologia, do significado e da origem da palavra crise, podemos nos aproximar do objetivo deste ensaio, que é encontrar um sentido, um propósito, um significado e lançar novos olhares para as crises e as perdas pelas quais podemos passar pela existência, o que chamaremos de jornadas desconhecidas ou apenas jornada desconhecida. Mudar esse entendimento da palavra crise pode ser o divisor de águas entre fazer ou não a retomada de nossas vidas da maneira plena, não necessariamente igual à que tínhamos antes, mas ressignificada para um novo estado de consciência, para um possível salto quântico ao que chamaremos caminho de volta. Salto quântico, termo científico a partir de conclusões do dinamarquês Niels Bohr em 1913. Essa teoria parte do princípio que o átomo seria composto de um núcleo formado por prótons e nêutrons que é orbitado por elétrons. A grande novidade é que este elétron pode receber uma quantidade de energia que o capacita a saltar de uma órbita para outra, longe do núcleo. Esta nova órbita é considerada uma outra dimensão, paralela à nossa, chamada de vácuo quântico. Ao perder energia, o elétron pode voltar a orbitar o núcleo. Com relação a nossas vidas, este termo é frequentemente usado no sentido de saltar de uma realidade de consciência, de entendimento, compreensão, de qualidade de vida, de inteligência, de conhecimento, de percepção, de capacidades criativas para uma outra diferente e melhor. Assim como na ciência, nós também precisamos de energia para dar este salto. Entendemos que a jornada desconhecida, quando bem compreendida, pode ser esta fonte propulsora. Ao fazer este movimento, poderemos ter a consciência do tipo de pessoa que éramos, quando das experiências desafiadoras, e que tipo de pessoa podemos nos tornar. Na psicanálise ocidental, Carl Jung entendia que quando somos surpreendidos por um acontecimento psíquico significativo, é porque existe a possibilidade de uma imensa energia inconsciente estar pronta para emergir em nossa consciência. Este inconsciente a que Jung se refere, também conhecido como sombra, é uma das energias com as quais podemos ficar tremendamente imantados quando estamos nas nossas jornadas desconhecidas, pois nosso ego, muitas vezes, pode vir a perder os seus suportes. Surpreendentemente, ao estar com a consciência inundada com as águas deste inconsciente, podemos vislumbrar novamente o portal que faz a mediação do inconsciente com o ego, nossa alma. Este, o nosso mundo interior, universo dos mitos, das lendas, da poesia, da imaginação, dos sonhos, da arte, da criatividade, dos contos de fada e do feminino. Ao revisitar esse nosso universo desconhecido, vamos procurar compreender o mistério de ele estar arquetipicamente ligado à morte, tanto real quanto simbólica. Morte simbólica como uma descida ao mundo espiritual, ao encontro de nossas divindades para uma transmutação e o retorno para a existência transformados. Já a morte real e definitiva, portanto, o nosso desaparecimento, entendemos como um portal de passagem de dimensão temporal limitada, de espaço para o insondável, ilimitado e incomensurável. Para entendermos o significado destas mortes, usaremos a filosofia, a mitologia e a sabedoria arcana da astrologia com o arquétipo do planeta e deus Plutão. Plutão pode ser em muitas circunstâncias o embaixador das jornadas desconhecidas. Paradoxalmente, ele mesmo pode revelar e propor três atitudes para que possamos trilhar o caminho de volta. 1. O nosso envolvimento com a humanidade, com o todo maior, com interesses impessoais e humanitários, em que veremos que estes são lugares compatíveis para dirigir a imensa energia pela qual podemos estar imantados e que pode não caber somente nos nossos próprios esquemas pessoais de vida. 2. O chamado espiritual que quase sempre acontece quando estamos na jornada desconhecida, em que daremos espaço, tempo e oportunidade para a espiritualidade, permitindo a manifestação do divino em nossas vidas, independentemente de nossas crenças e religião. 3. E, por último, o esquecimento, como desapego de tudo o que vivenciamos de difícil e do que eventualmente tenhamos perdido ou deixado para trás durante a jornada desconhecida. Usaremos alguns exemplos de vidas das pessoas que estiveram nas jornadas desconhecidas e que, ao receberem as águas do inconsciente em suas consciências, em algum momento de suas vidas, encontraram o caminho de volta através do amor, da religião, da espiritualidade, do serviço, da humanidade e de um novo sentido para a vida. Buscaremos conhecer estas vidas na tentativa de inspirar a nossa própria caminhada no planeta Terra. Ao falar em crises, mudanças ou tragédias nas vidas das pessoas, não podemos ser ingênuos e simplistas fazendo qualquer apologia do sofrimento. Na tentativa de consolar, muitos dizem que estes desafios são como um sofrido presente de Deus para que assim possamos mudar. Presente que nenhum de nós gostaria de ganhar, muito menos dar a quem quer que seja. Podemos, entretanto, considerar estes acontecimentos como catalisadores, como gatilhos, estopins para desencadear nossos processos internos de mudança. Isto, sim, pode ser enriquecedor e nos conduzir ao caminho de volta. Estaremos, também, usando a linguagem de três planetas astrológicos chamados transpessoais. Isto porque, compartilhando e expressando uma ideia, um entendimento, uma compreensão, um ponto de vista, portanto, manifestando a influência do planeta Urano, a esperança. Sobre o medo que podemos sentir ao sair de nossa zona de conforto, ao partirmos para uma jornada desconhecida, teremos o planeta Plutão, o medo. E, partindo disto, buscando um entendimento, um propósito, um significado de todos estes acontecimentos em nossas vidas, o planeta Netuno, a compreensão. constatamos também a evidência de que muitos de nós não conquistarão o caminho de volta e todas as suas possibilidades para esta vida, a exemplo do que estamos sugerindo. Muitos cruzarão os portais e rios entre a vida e a morte reais e não os simbólicos e mitológicos. Morrerão de fato e definitivamente, que não deixa de ser um grande processo de transformação, tal mudança de dimensão. Outros, diante de eventuais fatalidades, podem vir a ficar inconscientes ou em um quadro agudo de doenças e debilidades. Outros tantos, porém, não conseguirão esquecer ou desapegar daquilo que perderam na descida ou de suas experiências desafiadoras que precisavam vivenciar e ficarão intoxicados por alguma amargura, ressentimento, tristeza ou raiva ao não verem realizados os desejos do ego, que era a continuidade de algo que o cosmos já havia encerrado. Para estes casos últimos, exige-se uma abordagem que ultrapassará o escopo deste ensaio. Portanto, ficaremos com as circunstâncias em que houve a possibilidade de um ressurgir, renascer, reviver, renovar, regenerar, reabilitar, ressignificar. Beto Záquia, Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul, Verão 2015-2016. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.